Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Sônia, a gente falou essa semana aqui no Encontro com a Notícia que a Secretaria de Educação fez um levantamento para saber quanto e onde estavam os profissionais que atuavam na pasta. E aí foi descoberto que mais de 500 profissionais não estavam em sala de aula. Eles convocaram esses profissionais para se apresentar e dizer aonde estavam trabalhando, em que horários. Mas o que aconteceu? Só a metade apareceu. Onde deve estar essa outra metade e o que deve acontecer agora? Olha, o que a Secretaria de Educação está fazendo deveria ser seguido por outras secretarias. A secretária Betânia está... Desde o início da administração. E a gente acompanhou historicamente a Secretaria de Educação como um dos problemas que sempre tinha aquela substituição de secretário. passava dois anos sem que resolvessem a estrutura da secretaria e essa relação com os professores de uma forma satisfatória, digamos assim. Havia sempre muitos professores fora de aula e até em lugares não sabidos. Foi feito esse censo. Constataram aí que mais de 500 professores estavam recebendo todos os meses, mas não estavam sendo localizados. Foi feito um edital, se publicou o nome desses professores e pelo menos a metade apareceu. A outra metade não apareceu. Mas nesse período descobriu-se, inclusive, que professores que já tinham morrido estavam recebendo, ou seja, alguém recebendo em nome desses professores. Foi um trabalho realizado nesses últimos dois anos que, se for estendido a outras secretarias, muitos outros casos semelhantes aos que foram constatados na Secretaria de Educação vão ser localizados. A última tentativa de se fazer um censo de funcionários aqui no Rio Grande do Norte foi há pouco mais de seis anos. O secretário era Paulo Sérgio Medeiros, ele fez o trabalho, levantou e não conseguiu localizar mais de 2 mil funcionários. não conseguiu. Até hoje esses profissionais não foram localizados. É preciso, de uma forma sistemática, como é feito em alguns órgãos federais, que aqui também no Estado, começando pela Secretaria de Educação, se faça uma chamada. Eu não digo todo semestre, todo ano, mas a cada dois anos, para saber como é que estão e aonde estão os funcionários. Alguns estão de licença, outros estão de férias, mas tem muitos, e isso se constata historicamente, que às vezes saem de um órgão para ficar à disposição de outro órgão, com o tempo ali não retorna, nem vai para lá. Aí quem está aqui pensa que está lá, quem está lá pensa que está aqui. E esses funcionários, é o que a gente considera funcionários fantasmas. Esse exemplo da educação, insisto, poderia ser estendido às outras secretarias.